Aô, prazer muito grande estar mais uma vez aqui, Gleyke Gleison, com essa galera maravilhosa, curtindo lá em casa, né? Em suas casas. Mais uma vez invadimos a sua residência, né? Com certeza. Vamos lá! E pra fazer você se apaixonar, mais ou menos assim. Joguei as suas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate a saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam com volta pra mim Raquearam com volta pra mim Joguei as suas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Secado de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as suas fotos na lixeira Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não é Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Você bateu Ela cuidou Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Alô Nadine Sabe como é? Acho que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não é Blake Gleison Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não é Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não é Eita, musicão A diferença de menina pra mulher Pra mulher Mais uma vez Mandando um abraço todo especial A galera lá do Tauá Curtindo com a gente Sempre o nosso amigo Rei do Abacaxi Vai junto com a gente É o homem que patrocina a dupla É o homem que patrocina a dupla Vai A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende o meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados Que faz loucura no chão Que faz loucuras como amante Pergunta onde vou e com quem sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal É muito casal É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegando É muito casal É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegando O Roma se desapegado E se prende o meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Que faz loucuras como amante Pergunta onde vou e com quem eu sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegando É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado Uou, 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 uou Ela tá na casa dela e eu aí Pelas horas pensei que já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tá perdido pelo aplicativo E o que sobrou, deu pro entregador O motoboy do delivery Traiu eu, ela pediu comigo O motoboy também comeu Traiu quem? Traiu eu, ela pediu comigo O motoboy também comeu O motoboy do delivery Traiu eu, ela pediu comigo O motoboy também comeu O motoboy do delivery Traiu eu, ela pediu comigo O motoboy também comeu Essa é mais uma do Thierry Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha perdido pelo aplicativo E o que sobrou, deu pro entregador O motoboy do delivery Traiu eu, ela pediu comigo O motoboy também comeu O motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comigo O motoboy do delivery Com o motoboy do delivery Traiu eu, ela pediu comigo O motoboy também comeu Com o motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comigo O motoboy também comeu O motoboy também comeu Hoje eu escolhi um boteco barato só pra não ter chances de encontrar ela Sentei numa mesa antiga daquela de ferro da cor amarela Mas pensa numa pessoa azarada O nome dela estava escrito com tapinha de garrafa O choro caindo e a fumaça subindo já tava no segundo março Todo mundo já tava sacando eu enxugando o rosto com o guardanapo E as lágrimas de dor que ela me causou Fui num banheiro pra dar uma aliviada Aí quando voltei tinha um assalto a mão armada Todo mundo tava sendo ameaçado Eu fui logo falando quando veio pro meu lado Ô seu bandido Eu não tenho dinheiro Eu não tô mentindo se quiser me levar No último tostão me vi por causa dela Ô seu bandido Eu sei que tá grilado Se for atira, atira na minha perna Porque no coração cê vai acertar nela E eu ainda gosto dela Hoje eu escolhi um boteco barato só pra não ter chances de encontrar ela Sentei numa mesa antiga daquela de ferro da cor amarela Mas pensa numa pessoa azarada O nome dela estava escrito com tampinhas e garrafa O choro caindo e a fumaça subindo já tava no segundo março Todo mundo já tava sacando eu enxugando o rosto com o guardanapo E as lágrimas de dor que ela me causou Fui no banheiro pra dar uma aliviada E aí quando voltei tinha um assalto a mão armada Todo mundo tava sendo ameaçado Eu fui logo falando quando veio pro meu lado Ô seu bandido Eu não tenho dinheiro Eu não tô mentindo se quiser me levar Do último tostão me vi por causa dela Ô seu bandido Eu sei que tá grilado Se for atira, atira na minha perna Porque no coração cê vai acertar nela E eu ainda gosto dela Se for atira, atira na minha perna Porque no coração cê vai acertar nela E eu ainda gosto dela Alô seu bandido Vamos lá meu irmão Vai Essa aqui é boa demais da conta Isso aqui é um clássico Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento E pela estrada no seu caminhão Gravado no peito Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Oh 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 Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada Pela estrada no seu caminhão Gravado sete SOPO Gravado no peito a sombra de um dragão A sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York generar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Agora, essa aqui é pra recordar Galera que tá curtindo com o Blake Grayson lá em Macapá Você não sabe o que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E filho que não voltei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas meu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos mas não saio perdendo E um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser Só Deus mudar as coisas de um lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltará E o que tiver de vir, virá, virá Com toda força que tem a paixão Que faz domar seu coração Olha, eu já fiz tudo que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Te entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver de ser, será Só Deus mudar as coisas de um lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltará E o que tiver de vir, virá, virá Com toda força que tem a paixão Que faz domar seu coração Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de tenura e de paixão Oh, 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 oh Como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Que loucura Você desabrojando no meu coração Lida menina Com o olhar inocente e malícia Desejo e tentação E me cobre de amor e carícia Vem sempre a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo esse sonho De sermos só você e eu Lida é o que, irmão? Lida menina Com o olhar inocente e malícia Desejo e tentação E me cobre de amor e carícia Vem sempre a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo esse sonho De sermos só você e eu Eita, meu irmão Mandar um abraço especial A toda a galera que está nos assistindo Com certeza, né? Nos seus lares, curtindo essa sofrência maravilhosa A gente fica feliz E a Fundação Cultural Governo do Estado Que nunca nos desamparou Com certeza, sempre apoiando os artistas Desde a pandemia, desde o início Com certeza, né? Com certeza, né? Abraçando o Serginho Da VM Produções E a Turu também E a rapaziada da Vipro Que faz essa festa acontecer com a gente Vamos junto Vai Vai Eu sempre acreditei no amor E agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy E até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela foi feliz por ela Com ela fui feliz, eu sei Por isso resolvi voltar Por isso resolvi voltar São segredos da paixão por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Me abandonar Me abandonar Eu não consigo ler jornais Eu não consigo ler jornais Mente sozinho Eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz A minha luz Ah, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei O Dudurungo Kid só existe no gibi E quem quiser que eu fique aqui Dá pra história com você Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Ah, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei O Dudurungo Kid só existe no gibi E quem quiser que eu fique aqui E entrar pra história com você Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Quem gosta dessa é o Paulo O Dudurungo Kid só existe no gibi E quem quiser que eu fique aqui Entra pra história com você Com você Com você Eita, meu irmão Vamos levar uma apaixonada? Então vamos lá, meu irmão Vamos naqueles refrões bem malvados, né? Vamos lá, né? Aqueles que fazem a galera Tomar Até botar, né? Só volta na segunda-feira, meio-dia Daquele jeito Vai É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável poder dar paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica burdo Fica cego E agora, Tom? O que que vem? Vai, esse refrão aqui machuca qualquer um Vai encontrar Alguém que você ama e que te passa o que fez comigo E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar Alô, Pandinha Vai, vai sentir Sentir o quê? A dor da diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma Deus, a uma louca, uma terceira Ela é demais Quando beijo a minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais 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 Vocês são demais E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Obrigado, gente Ei Oi Obrigado.